Música Congresso Brasileiro do Algodão, estamos no último dia deste congresso e olha, neste encerramento, já no finalzinho, vou aproveitar para conversar com o Marcelo Batistella ele que é vice-presidente de soluções da agricultura da BASF e conversa conosco a respeito do congresso de tecnologia e também de ciência Marcelo, obrigado por conversar com a gente e nós estamos aí no último dia do congresso e eu quero saber da sua avaliação nós tivemos 3.500 produtores rurais presentes, empresas, tecnologias, ciência sendo apresentada qual é a sua avaliação sobre este grande evento? Prazer estar falando com vocês, os colegas do canal do BOE o congresso de algodão, ao longo dos anos, ele tem uma característica que se repetiu este ano é um lugar onde tem uma troca de conhecimento da cadeia inteira e pra mim o que me chamou a atenção este ano é que isso se expandiu o congresso de algodão foi muito bem organizado mas também expandiu a cadeia muito a participação fiquei positivamente surpreso e pra mim um dos balanços do congresso é esse momento de mercado que está com a busca de equilibrar entre tecnologia de avanço de produção, qualidade e também que vai dar, sustentar agora que somos o maior exportador de algodão do mundo a avaliação é muito positiva, o congresso trouxe muita novidade trouxe muitos temas e melhor de tudo, trouxe muita interação nos diferentes elos da cadeia produtiva Marcelo, você falou a respeito dos principais fatores hoje que impactam o produtor rural que muitas vezes também é produtor de soja como é que você tem visto esse momento não só das exportações da oferta e demanda sobre algodão brasileira mas também da consolidação da cotonicultura nacional olha, primeiro que eu acho que o sistema produtivo soja-algodão é um sistema produtivo que mesmo agora com esses ajustes de preço de commodities é um sistema que está super bem posicionado e que tem ainda um resultado operacional muito bom isso está trazendo aí uma possibilidade inclusive de pequenos avanços de área isso que a gente está vendo agora para a safra 24 e 25 tem agora um desafio de como manter bons índices de produtividade e qualidade e ao mesmo tempo buscar eficiência dentro e fora da fazenda porque tem uma necessidade clara de por um lado manter qualidade mas por outro também fazer um bom ajuste, um bom cuidar do pênel da atividade soja está num momento mais desafiador mas ao mesmo tempo quando você combina os termos produtivos soja e algodão aquele hectare ainda estamos bem posicionados Batistela, para encerrarmos, nós tivemos aqui resultados da pesquisa sendo apresentados produtores conversando, discutindo, uma troca de informação muito grande como é que você resume essa experiência a ciência junto a quem vai aplicá-la no campo esse para mim é um dos grandes motivos do congresso de algodão é juntar não só os elos da cadeia, mas o conhecimento com a aplicação dele e o congresso ele traz esse fechamento de um ciclo que traz os novos conhecimentos que vão ser aplicados no próximo ciclo e esse ano acho que teve uma diversidade de tópicos que vai ajudar muito toda a cadeia, inclusive o cotonicultor para implementar uma boa safra agora em 2024 e 2025 Tá certo Batistela, obrigado pela participação Eu que agradeço, um abraço Grande abraço, Marcelo Batistela Nós vamos seguir por aqui, você confere agora cotações de mercado Abertura Legenda Adriana Zanotto